Mais uma pra tomar conta do seu coração Limão com mel Difícil entender O mundo sem você Não dá nem pra tentar A gente se encontrou Se amor e se gostou Não dá pra separar E o jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós dois somos iguais O sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fez de nós Sol e verão A rima mais perfeita A canção A vida é mais bonita Com você perto de mim E um coração pequeno Pra um amor tão grande assim Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é tudo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre Em minha vida Eu acho que esse amor Já fez de nós Sol e verão A rima mais perfeita A canção A vida é mais bonita Com você perto de mim E um coração pequeno Pra um amor tão grande assim Eu quero só você Eu quero só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é tudo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre Em minha vida Só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Nos desejos, nas loucuras Quero só você Não arranque do meu peito Todo esse amor Que é tudo seu Não quero te perder Que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter você Pra sempre Minha vida �� um abração Eu queroאת E aí Jesus Quem então for Obrigado.